Olá pessoal, esse daqui é um modelo VX Cruiser da Yamaha. Nós temos ele com duas motorizações. O inicial é 130 HP, com 1100 cilindradas, motor 3 cilindros. E tem o motor mais forte, que seria 180 HP, 4 cilindros. O que ele já vem de opcional? Nós temos o sistema Ride, que é um sistema de freio e reverso. Ele consegue frear 40% mais rápido do que um condutor normal. Ele já vem com o sistema de piloto automático, que é o No Wake Mode. Você consegue projetar a velocidade que você quer e puxar uma prancha, um wake, uma velocidade constante. E isso te dá até economia de combustível aproximadamente de 25%. Ele já vem com o compartimento na frente, onde você pode colocar uma mala térmica, com refrigerantes, doces, lanches. Já vem com o sistema de painel, todo digital, onde te marca RPM, velocidade em quilômetros ou milhas, horas de uso, combustível, voltímetro da bateria. É como se fosse realmente um computador de bordo. E no sistema do painel, ele tem acoplado o sistema L-Mode. O que seria isso? Você pode limitar a velocidade, que o condutor que não tem muita experiência, você limita a velocidade em 40% da potência máxima. Então, uma pessoa que não está muito acostumada, ela pode acelerar tudo, e você vai dar somente 40% da capacidade do motor. E temos também o sistema de bloqueio. O que seria isso? Você para numa praia, um lugar que não é muito habitável, você pode jogar a língua do jet, você bloqueia a partida. Então, qualquer condutor que vier aqui com uma chave convencional, não vai conseguir dar partida no equipamento. Ele já vem com o sistema do banco econômico. É o banco de cruiser. O que ajuda nisso? O terceiro passageiro nunca sabe quando o piloto vai acelerar o equipamento. Então, isso ajuda muito a segurar e a pessoa não acaba não escorregando. Ele já tem uma plataforma bem grande, que é bem fácil o acesso, e isso é auxiliado junto com a escadinha de embarque. Então, é bem fácil de você subir quando você está na água. O casco desse modelo VX, ele é a laminação Nanoxcel. O que seria isso? Ela é uma fibra mais leve, 40% e mais resistente do que uma fibra convencional. O sistema de casco dele, do VX, ele é bem V. Isso possibilita muito de cortar mais a onda e isso vai dar um suporte, uma melhoria na navegação do equipamento. Então, é isso aí.